Não entendi bem a informação dada sobre o autismo ter uma base genética que nem sempre está associada à hereditariedade. Essa é uma dúvida bastante legal que você colocou aqui. Porque muita gente tem essa dúvida, né? Muitas pessoas acham que tudo que é genético é hereditário. E não é verdade. Então, uma frase que eu sempre falo para guardar, para entender, é a seguinte. Tudo que é hereditário é genético. Mas nem tudo que é genético é hereditário. Então, o que significa ser genético? Quando a gente fala, ah, é uma doença genética, uma síndrome, um transtorno, enfim, uma condição genética. Significa que é uma condição causada por uma alteração lá nas letrinhas do nosso DNA. Uma alteração genética. Essa alteração genética, ela pode ser herdada ou não, tá? Então, pode acontecer uma mutação nova durante o desenvolvimento embrionário daquela criança, que é uma alteração que não veio da mãe nem do pai. Então, nesse caso do autismo, hoje a gente sabe, tem um trabalho bastante grande, que saiu com mais de dois milhões de pessoas, que eles mostram que o autismo tem cerca de 97% de base genética, né? E dessa base genética, cerca de 80% é hereditário. Os outros 20% são mutações novas que aconteceram ali aleatoriamente naquele desenvolvimento embrionário, tá? E um outro ponto importante é que, quando a gente fala que é hereditário, as pessoas pensam que o pai tem que ser autista ou que a mãe tem que ser autista, ou um dos dois ou os dois. Não, significa que o pai ou a mãe tem fatores genéticos que, quando eles passaram e teve aquela combinação, né, da genética do pai com a mãe, a criança manifestou o autismo. Então, não necessariamente também o pai ou a mãe tem que estar dentro do espectro, tá? O modelo do COP explica bem isso. Quer complementar alguma coisa, Anitta? Não, essa frase que você falou no começo, eu aprendi com você quando entrei no doutorado, porque você me falou, e eu repito, eu feito um papagaio, todo lugar que eu vou, inclusive ela fez parte das minhas palestras, tinha um slide lá escrito, né, nem tudo que é genético é hereditário, mas tudo que é hereditário é genético. Então, a gente tá sempre falando pras pessoas. Então, genética, pessoal, tá ligado? Ao nosso, a nossa genética. Então, se eu tenho qualquer mutação genética, e ela se expressa, porque todos nós temos mutação genética, isso também é bem importante a gente saber, todos nós, na face da Terra, temos alguma mutação genética. Só que muitas dessas mutações, elas estão silenciadas, ou porque a gente tem uma boa alimentação, tem, né, vive num lugar bacana, não come determinadas coisas, aí determinadas doenças acabam não se manifestando ao longo da vida, né, ou porque outra mutação acaba protegendo aquela, então, assim, cada um vai reagir de um jeito. O autismo, ele tá ligado à genética, porque quando a gente faz testes genéticos em pessoas com autismo, acaba aparecendo mutações. Não são ainda em 100% da população, porque a gente ainda tá descobrindo quais mutações genéticas estão associadas realmente àquele fenótipo, ou seja, aquele comportamento, né, aquela criança, aquela pessoa mostra, né, mas, no geral, a gente vai encontrar uma mutação genética. Nem todas estão 100% explicadas, mas a gente sabe que elas existem. Agora, por que elas aconteceram, é uma batalha que a ciência tem tido aí, né, doutora Fabi? Que é descobrir por que aconteceu essa mutação a ponto da criança perder determinadas coisas, né, determinadas necessidades, para que ela tenha uma vida cheia de autonomia, né. Então, o porquê dessas mutações é que tem sido muito estudado. A gente sabe que algumas mutações acontecem por causa de hereditariedade, sim, então, o filho acaba herdando do pai ou da mãe, né, ou herdando um pouquinho do pai e um pouquinho da mãe, mas não necessariamente o pai e a mãe sejam autistas.